E com vocês é a banda, Canal Desar! A Rede Bobo Intervisão apresenta João Magaive, Profissão Peão Música Eu tenho orgulho da minha profissão Na construção, trabalho numa multinacional Eu tenho orgulho da minha profissão Minha profissão é pião, pião Minha profissão é pião, pião Minha profissão é pião, pião Minha profissão é pião Pião, 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 pião Pião! Pião, pião, pião!